Cê é louco DJ KS, você não é Pokémon mas tá evoluindo hein Quer caralho, toma, toma, quer caralho, toma, toma Se eu tô ruim, fico pior, muito crazy de na cunha Quer caralho, toma, toma, quer caralho, toma, toma Se eu tô ruim, fico pior, muito crazy de na cunha Quer caralho, toma, toma, quer caralho, toma, toma Se eu tô ruim, fico pior, muito crazy de na cunha Cê é louco DJ KS, você não é Pokémon mas tá evoluindo hein Música 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 Música